A oposição venezuelana rejeitou nesta quarta-feira participar das eleições presidenciais por considerá-las fraudulentas, embora tenha deixado a porta aberta se o governo oferecer garantias de que será um processo livre e transparente. Com essas condições estamos dispostos e prontos a participar, mas caso contrário, não contem com a unidade, nem com o povo venezuelano, para endossar o que até agora é apenas uma simulação fraudulenta e ilegítima das eleições presidenciais. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assegurou que as eleições vão ser realizadas a qualquer custo no próximo dia 22 de abril.